Em Carlos Barbosa, o Marreco saiu na frente logo no começo. No chute de Otanha, João Lucas deseou de letra e fez 1 a 0. Mas a resposta gaúcha veio após cruzamento da esquerda e Bruno Iacovino deixou tudo igual, 1 a 1, placar do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Bruno Iacovino tabelou com Guilherme e mandou essa pancada, virada do Carlos Barbosa, 2 a 1. O Marreco partiu para o ataque com o goleiro linha e com 3 minutos para o fim, ligeiro, mandou esse chute preciso e empatou o jogo, 2 a 2. Aí foi a vez da CBF vir com o goleiro linha. No chute de Murilo, o rebote sobrou para Bruno Iacovino, completar a 36 segundos do fim. Terceiro dele no jogo. Final, Carlos Barbosa 3, Marreco 2. A CBF encerra a quinta rodada em quarto na tabela. Já o Marreco cai para décimo segundo na classificação.